O que é o hotel? Alá, alá! Alá, alá! Alá, alá! Ou, ou, ou! É do Alá! Hotel Amarante! Amaranto! Amaralte! Amaranto! Hotel Amarana! Eu precisava, precisava, precisava fazer uma... fazer uma receita à essa árvore de... de três... seis... a vinte... vinte... cinco de março. Ou sá arço. Agora só um minutinho... Sá as... Quá-quá-quá-quá! Diga? Quá-quá-quá! Quá-quár-quá? Sem esse. Quá-quá-quá-quá! De onde é que fala? Desculpe-lá. Estou a falar-lá de Paris. Sim... e tenho- Um ligados, um ligados, um ligados que vão ao casamento Ah mas isso eu tenho que ver porque tenho, 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 tenho ervas, tenho, tenho, tenho ervas Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí E é um garaje, jáge, tem, tem é um garaje Eles podem ficar a garaje, a garaje Como? Como? A capa, a capa, a capa, na garaje, jáge Não podeis ficar com eles Não, tu vai ficar com a casa Ah, mas eu tô lhe a dizer é que eu... Não! Tchau!